Biológico localizado Da onde que eu tomei? Ai carai Ego véia Ai que delicia de headshot Eita cuzão Caralho que que foi isso? Dora Toma seu tocha Morre filha da puta Vou dar uma chupada agora Quer ver? Ai gemeu gostoso Não Ué Filha da puta Isso bota a carinha ai mesmo Filha da puta Assustou real Assustou Assustou né cuzão Tô ligado se assustou cuzão Olha a Ashe tomou Falei Falei Aí Me derrubaram a cara da porra da Ashe Tomar no cu o Ashe do capeta Nossa do lado da IK ali Olha a IK não vê Atrás da IK gente Pô meu Deus Tá ali atrás Aí IK Boa garota Faz alguma coisa da vida merda Que linda É pra mim ter matado pra me poder dar uma interrogada né mas... Esse aqui eu faço esse Cadê o baiano filha da puta Não sei não mas... Fala moleque Tá de má vontade Vou te mostrar o saco hein Fala Muito obrigado Aí pega o baiano aí O baiano é o barbudo Baiano tomou ele na cara Você viu? Na cara não Foi uma piada Curtiu? Na cara não Mané Otário Pelo Fördero Pelo prauhan 5 5 5 5 2 3 6 6 Ah eu não vou ela é horrível mano mas eu vou com ela porque só para o Igor não jogar com ela morre porra não sei se vocês repararam mas na última partida eu quebrei todas as câmeras perguntou obrigado tá todo mundo morri não deixaram a piranha de jogar com ela aguenta fila da puta da onde eu apertei eu pego apertei é mentira entrou entrou aí o pietro na sua foto morreu da puta toma vou tacar foguinho pega fogo capeta morreu desgraçado posso entrar tô entrando em já vou plantar em já o couve aí louco agora protegeu o desativador gente vai Pikachu vai vir ninguém mesmo proteger essa porra tacar um foguinho ali só para garantir a vida vai tremer a tela vai tremer a tela o cara dronou aqui mas eu acho que não me eu não sei vou deitar alguém aqui ó nossa senhora aqui Ariel aqui Ariel corre Ariel porra Ariel deixou batatei batatei mais ainda batatei demais você não tem noção cara foi foi o caí em ó tá vendo só ele foi melhor só 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 está bom é um o caita em frio frio botar a cara aqui frio brazil draize draize ele não tem um fischim e vai deixar ta vendo draize Nóis e o cúm, acertei! Eu posso, eu posso... Ah, vai se foder... Ih, Ariel, como é? Não é pra te matar, não, filhão. O que fodeu foi o termite, cara. Vou mandar mensagem pra ele. Ô, jumento, o termite serve pra quê, meu irmão? Pra ficar de passeinha atirando, cara? Era pra qualquer essa porra lá estourar o bagulho, mané. Mandei. Nossa, que bosta! Olha esse ruxo, Ariel. Peguei nada. Ah, eu fui junto com você. Me derrubou. Esse é um agente das forças aliadas. Nossa, batatei. Podia tacar fogo nele só pra sentir o coxinho? Essa porra aberta, maluco. Fio da puta. Toma, trouxa. Mas derrubou aqui. Ai, todo mundo morreu, Ariel. Quero passar o quê? ... Aí todo mundo morreu, Ariel. Só falta o recluxo. Quero passar o meu... ... X1 aí e vai... A álcool A álcool Mulho Estou lá Não vou fazer trôs-chan Aplausos 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 Acabou